Aí eu vou passar o slide que eu fiz para hoje, tá? Tudo bem? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me interrompam, tá? Eu quero que vocês, tipo, falem o que vocês estão pensando. Não fiquem só, tipo, deixando eu falar aqui sozinho, tá bom? Como que eu faço para compartilhar isso, meu Deus? Uma janela. Você está no campo ou no PowerPoint? PowerPoint. Tem uma setinha, apontando para cima. Daí você coloca o modo apresentação. Tá. É que não está aparecendo aqui, Sany. Ah, vai assim. E aí, vocês estão vendo vocês mesmos, né? Você coloca ali, acho que ali é a apresentação de slides, isso. Tá aparecendo? Tá aparecendo, aham. Tira uma foto para você ver. Tá bem. Então, vamos lá. Posso começar? Posso começar? Tá. Tá passando aqui o slide? Tá passando, aham. Se você quiser, tipo, mandar esse slide para mim, eu posso compartilhar. Eu posso ir passando para você. Eu não estou enxergando vocês, como é que eu faço para enxergar vocês? É, daí eu acho que alguém teria que passar para você o slide, né? Tá, tá. Então, deixa eu ver. Eu vou passar. Peraí. Pode mandar ali no WhatsApp. Ok. Deus. Não. Está acontecendo. Só um segundo. Complicado, essas coisas. É que daí, senão, eu não consigo ver, né? Daqui que adianta. É. Você está conseguindo me mandar ali no WhatsApp? Mais ou menos. Calma aí. Pronto. Será que vai abrir no teu computador, isso? Acho que vai. Vamos tentar. Ah, mandei lá. Estou baixando. Tá, então, enquanto isso, eu vou falar. Olha lá. Nesse primeiro momento, a gente vai ver que os... A primeira teoria sobre tipos psicológicos vem de uma tentativa do Jung fazer uma... Entender, talvez, por quê, que várias teorias dentro da psicanálise são válidas. Por exemplo, a teoria do Freud e do Adler. Por que as duas são válidas? Por que as duas conseguem, por exemplo, compreender um estudo de caso, né? Chegar a uma conclusão final, né? E, assim, apresentar respostas satisfatórias, né? Então, agora está compartilhando, né? Pode deixar assim mesmo, se quiser, daí vai só... Senão você ainda enxerga, né? Oi? Eu mudei aqui meu microfone, mas não tem problema. Estou só vendo como é que eu faço aqui para apresentar. Assim, eu acho que dá para... Eu vou só mutar o meu microfone. Tá, ok. Então, nessa tentativa de entender por que tanto o Freud quanto o Adler estavam certos, o Jung começa a pensar a partir de uma tipologia, né? Existem disposições singulares, digamos assim, na psique de cada um. Ou uma dinâmica, como ele vai falar, uma dinâmica da libido de cada um. O Adler tem um, o Freud tem outro. E por isso que os dois estão certos. Então, a partir dessa reflexão, ele começa a pensar que existe talvez uma tipologia ou algo nesse sentido. Pode passar. Por favor. Então, esse contexto, o contexto onde essa teoria surge, né? Esse contexto é o contexto do começo do século XX, né? Entre 1905, vamos colocar, em 1922, mais ou menos, esse período. E a pretensão aí, nesse tempo, né? Até um pouco antes disso, era de apresentar uma psicologia que fosse objetiva, psicologia científica. Uma psicologia que se separasse da filosofia, que não fosse biológica, né? Que não fosse, enfim, que não tivesse atrelado a uma outra disciplina, mas uma disciplina em si mesma, né? Por isso, nesse momento aí, no início do século XX, a gente vê o surgimento de um monte de psicologias, né? Psicologias de tudo quanto é tipo. E aí, por exemplo, a gente tem essa, coloquei essa citação do Stern aqui, né? Porque ele diz assim, ó, num congresso em Berlim, né? Frequentemente falam línguas diferentes e os retratos da psique que elas esboçam são pintados com cores tão diversificadas e empiceladas de teor e estilo tão acentuadamente diferentes que muitas vezes se torna difícil reconhecer a identidade do objeto representado. Então, vamos pegar aqui o exemplo que a própria Adélia trouxe para a gente hoje, né? O comportamental, né? O objeto é um, né? O comportamento humano. O, sei lá, a psicanálise, qual que é o objeto da psicanálise? É o inconsciente? Ou o aparelho psíquico? O id? Qual que é o objeto do íon? O ânimo, a ânima, né? O ânimos, a ânima, a sombra? Qual que é o objeto, né? A psique, mas que psique é essa? Então, muitas teorias com muitos termos e nada se define, né? Esse objeto fica ali meio que, assim, indefinido, né? Pode passar. Então, nesse período havia uma intenção, assim, de construir uma ciência una, assim, uma psicologia unitária, né? E aí a gente vê, por exemplo, esse psicólogo, que não é, esse da imagem aqui é o Binet, né? Mas esse claparede ali, né? Falando dessa confusão terminológica, né? Nesse congresso, em específico, onde esse psicólogo claparede, né? Clapare, não sei como fala o nome dele, é francês, provavelmente, ele traz essa questão de uma confusão terminológica, né? E o Jung estava presente nesse congresso, né? Ele presenciou isso, né? Mas, uma confusão de linguagens, né? Cada psicólogo tem uma linguagem diferente, um modo de pensar diferente, um modo de sentir diferente. E aí, entre esses psicólogos, né? Um que o Jung teve muito contato lá no Burgosley, foi o Binet, né? Esse psicólogo aqui. Quem é esse psicólogo Binet? É um psicólogo francês, psiquiatra, na verdade, né? Que desenvolveu um tipo de psicologia tipológica, né? Então, em 1905. Então, esse aqui é só um exemplo, tá? Existem muitos outros que fizeram isso, mas o Binet foi um deles, inclusive, teve contato direto com o Jung. Ah, pensar uma psicologia diferencial, como ele falava, uma psicologia tipológica. Pode passar. Agora, falando do Jung, né? A gente conhece o Jung pelo nome psicologia analítica, né? Depois dos anos 30, a gente vê, o próprio Jung faz essa distinção. Psicologia analítica é aquela que é aplicada na clínica. Análise psicoterapêutica. A psicologia complexa, né? Que era o objetivo final dele, é uma psicologia teórica. E era aquela psicologia que ele conseguiu alcançar quando das conferências lá em Erados, né? Havia aquela junção de várias disciplinas falando ao mesmo tempo, né? E a partir de uma espécie de síntese entre tudo isso, ele conseguia, então, vislumbrar uma psicologia complexa. Ele levava em conta a física, a biologia, a astrofísica, sei lá, tudo o que vocês pensarem. Ele convidava todo mundo para ir na clínica. Havia uma espécie de pretensão também do Jung de construir uma espécie de conhecimento enciclopédico. O que é um conhecimento enciclopédico? É realmente pegar diversas disciplinas, assim, como biologia, como história, e tentar fazer uma leitura psicológica disso aí. Uma leitura psicológica de história, de arqueologia, e é mais ou menos nesse sentido, né, que essa psicologia complexa vai se formando. Então, veja, não é só uma psicologia, então, voltada para um atendimento clínico, ou algo nesse sentido, né, mas é uma psicologia voltada para diversas teorias e disciplinas. Tá, pode passar, então. Por que eu estou falando disso? Só para deixar isso mais claro para vocês, por que eu estou falando disso? Porque, veja, quando você se depara com a alma, quando você se debruça sobre a psique humana, a pergunta que fica é essa, né, que objeto é esse que eu estou analisando? A partir de que viés que eu vou analisar esse objeto? Então, parece que toda a visão do Jung, né, de alguma maneira, é uma tentativa de abarcar esse objeto através de diversas perspectivas ao mesmo tempo. para não perder de vista a complexidade da própria alma. Então, uma psicologia complexa para uma alma que é igualmente complexa, né. Claro que esse, lá, né, agora pensando na teoria do Jung, né, a psicologia analítica ou complexa do Jung. A ideia dele era, de alguma forma, fazer uma leitura dessas disciplinas a partir de um fator subjetivo, como se, né, antes da disciplina, antes da teoria, houvesse sempre um fator subjetivo junto, assim. Claro que, tipo, a gente, por exemplo, vê, né, que, agora falando da obra dele, né, é uma coisa, assim, de uma complexidade quase indizível, assim, né. Porque se a gente pega, por exemplo, o mistério da conjunção, né, tem 2.300 notas de rodapé. Então, assim, a quantidade de informação e coisas que ele traz no trabalho dele, assim, é impensável. Tanto que a gente não pode reduzir a obra do próprio Jung a uma só coisa. O que eu estou querendo dizer é que a psicologia, do ponto de vista do Jung, né, era uma psicologia que ultrapassava a própria psicologia enquanto ciência. Era uma psicologia que partia, né, dessa complexidade da alma. E, de alguma forma, era exatamente por isso que ele acreditava que, aproximando diversas teorias e disciplinas para compreender essa alma seria mais interessante do que partir só de um ponto de vista psicológico, científico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está muito difícil? Tá, amor, pode passar. Tá. Aqui, ó, em uma carta, né, aos editores de uma revista de psicanálise, né, em 1913. Está além dos poderes de uma pessoa, mas especialmente dos médicos, de dominar o conhecimento dos múltiplos domínios das ciências mentais que deveriam lançar alguma luz sobre a anatomia comparada da mente. Precisamos não só do trabalho dos psicólogos médicos, mas também dos esforços de filólogos, historiadores, arqueólogos, mitólogos, enfim, né, essa visão complexa do Jung, né, uma alma igualmente complexa. Pode passar, por favor. Então, como que o Jung entendia essas teorias em psicologia, né, como visões de mundo, né, esse é um termo que ele tira do Dill, tá, né, que é aquele filósofo alemão, né, que faz, enfim, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele faz aquela diferença que é muito clichê hoje, né, de ciências do espírito e ciências exatas, né. Então, hoje a gente fala isso sem saber de onde veio, né, mas é do Dill, tá, né, essa diferença entre ciências humanas e ciências exatas, né. Então, ponto de partida, então, do Jung aqui é pensar essas diversas ciências psicológicas como visões de mundo, né, é uma espécie de conceito, né, visão de mundo. Então, tá, pode passar. Vou falar tudo, porque senão não vai ter tempo de falar tudo nisso aqui. Então, quando você considera, né, que as teorias psicológicas, cada uma é uma espécie de visão de mundo, né, cada uma também, então, carrega aquilo que ele chama de equação pessoal. Então, é, veja, dá consideração do, do, do Aristóteles, por exemplo, só pode haver ciência, né, dos universais, né, nunca dos particulares. O que que são os particulares? Ora, são os, os acidentes, né, do, do mundo humano. Subjetividade, por exemplo, é um acidente, né, do ponto de vista do Aristóteles. Não se pode fazer ciência sobre a subjetividade. E, mais ou menos, é essa lógica que a ciência ainda, né, usa até hoje. Mas, então, como pensar, né, uma psicologia? Como pensar uma psicologia, já que a psicologia é sempre sobre a subjetividade? Como que é possível considerar essa equação pessoal? Né, de cada um, né, já que é subjetivo. Como considerar isso? Então, veja que todas essas questões que eu tô trazendo pra vocês aqui, em relação, por exemplo, à equação pessoal, como pensar a subjetividade? Como pensar a psicologia individual? Se não se pode fazer psicologia sobre o particular? quer dizer, ciência sobre o particular, né? Como pensar isso? Talvez pensando, né, uma tipologia, talvez trazendo uma ideia de uma tipologia, pra tentar, de alguma forma, abarcar essa equação pessoal? Pode passar, por favor. Então, lá no Wundt, por exemplo, né, nos primórdios da psicologia, a ideia era que só podia, só podia fazer psicologia a partir dos experimentos, né, de uma visão objetiva. Mas é possível, a partir disso, comportar esse fator subjetivo? Será que só a partir do empirismo a gente alcança isso, né, esse fator subjetivo, como queria a ciência? Será que tudo além disso seria uma metafísica? Então, fica nesse, o Jung tá nesse campo, esse é o contexto, né, da onde o Jung está emergindo. É esse contexto que pensa, que nem pensa na possibilidade de uma psicologia do subjetivo, né, é só uma consideração aí de, enfim, de leis gerais, né. Vocês estão entendendo, gente, o que vocês pensam sobre isso? Fale um pouco. Adélia, João, João. Também tá tranquilo, estou acompanhando. Beleza. Não tô com nenhuma dúvida por enquanto. Tá bem. Tá, então pode passar. Então, veja. A gente começa a ver, assim, despontar, né, por exemplo, no William James, né, um desses psicólogos aí também dos primórdios da psicologia, né, esses questionamentos, assim, ah, mas essas regras universais, né, elas partem de peculiaridades, pessoais, elas partem de uma equação pessoal. Então, como, né, alcançar uma ciência unitária, se é possível? Pode passar. Veja, gente, isso daqui é uma coisa que a gente não debate mais hoje, porque a gente não compreende mais ciência, como não tem mais essa necessidade de construir uma psicologia unitária, né, mas esse daqui é o ponto de partida do Jung, entende? Então, por isso que eu tô... Ah, tô falando de história da psicologia. Sim, tô falando de história da psicologia pra gente compreender de onde que o Jung tá partindo. Então... Pode falar, Tênis. O Jung usava esse nome, Equação Pessoal. Equação Pessoal, exatamente. É só isso. Então, nesse momento, havia uma série de questionamentos, por exemplo, assim, ah, beleza, então essas teorias psicológicas, elas não podem prescindir de uma equação pessoal, né, ou de um fator subjetivo, né, mas então a gente vai acabar caindo num problema de linguagem. Né, que problema de linguagem? Ora, cada pessoa vai ter um universo ali linguístico e vai fazer uma psicologia a partir desse universo, né, e aí, enfim, então, a gente vai acabar criando diversas metafísicas, assim, né, enfim, teorias fechadas em si mesmas. Aquele psicólogo fala isso, mas o outro fala uma outra coisa e todo mundo, né, acaba falando só sobre si mesmo, no fim, né. Então, a pergunta do Jung é, peraí, né, existem mentalidades fundamentais? A gente pode pensar até daí, né, já linkando com o que o Hulman vai falar depois, né, existem funções arquetípicas? Existem fantasias arquetípicas que fundamentam essas, esses sistemas teóricos, científicos? Então, essa é a pergunta do Jung, né, será que existe algo aí, né, determinante nessas, nessa, nessa subjetividade, algo que constitui, né, como uma função ou um tipo, que é uniforme e que vale para todo mundo? Ou será que é tudo assim mesmo, cada um tem a sua opinião e cada um vai fazer uma psicologia diferente, porque... Então, pode passar, por favor. Alô? Tá. Então, essa pergunta das mentalidades fundamentais, né, que é mais ou menos uma coisa que está aparecendo ali. Então, a gente vai ver, né, que outros psicólogos já propunham essas coisas, né, por exemplo, esse dali, esse é o Ostwald, que está ali no slide, o Ostwald. Esse cara, ele já propõe uma tipologia dividida em clássicos e românticos, né. A gente poderia colocar o Freud como clássico e o Adler como romântico, se a gente fosse partir do ponto de vista do Jung. Então, além desse cara, a gente vai encontrar, por exemplo, pessoas dentro da própria sociedade, psicanalística de Zurich, ou Minder, por exemplo, falando dessas diferenças entre Freud e Jung, como diferenças tipológicas. Pode passar. Então, a gente pensa, a partir do William James também, já há uma... uma definição tipológica, que a gente pode chamar assim, né. Então, por exemplo, o William James faz essa diferenciação entre, de um lado, o radical, o materialista, o agnóstico, que daí se enquadraria mais no que seria o Freud, e, de um outro lado, o moderado, e temente ao mundo, que seria o Adler. Por que eu estou falando de Freud e Adler? Porque o próprio Jung usa o Freud e o Adler, né, para pensar a sua própria tipologia. Então, foi nesse congresso ali de Munique, em 1913, que surge, né, o primeiro artigo, né, chamado Tipos Psicológicos. Então, esse artigo, olha lá, como está ali no slide, ele lida, ele busca lidar com essa relatividade, né, das perspectivas de Freud e Adler, né, e também uma busca do Jung estabelecer a sua própria posição em relação a essas duas perspectivas. Vocês estão entendendo, gente? Então, dentro da psicanálise, né, o próprio Jung, né, já foi, vocês sabem, o próprio Jung já foi, foi o primeiro diretor, né, do instituto, univers... alguma coisa, eu não lembro o nome exatamente, tem no próximo slide, você pode passar ali para mim confirmar isso. Não, não está aqui. Enfim, o próprio Jung já foi diretor dessa instituição internacional de psicanálise, que eu não lembro o nome exatamente, mas ele foi o primeiro, né, você lembra o nome disso, Adélio? Enfim, Jung foi e tal, e aí, ele, houve esse rompimento com o Freud, né, claro que quando eu estou falando aqui de Jung, eu estou tentando falar a partir de um ponto de vista do human, né, porque eu, enfim, conheço mais do human que do próprio Jung, né, mas, enfim, ele foi, ele foi psicanalista por um tempo, no início da carreira, teve essa comunicação com o Freud, e aí houve essa cisão, esse rompimento com a psicanálise, e, nesse momento do rompimento, né, você pode voltar ao slide, por favor? nesse momento do rompimento a esse questionamento, assim, né, de, ao que faz com que, né, a minha posição, né, ou a minha mentalidade, o meu tipo psicológico, né, seja diferente da posição do Freud, que é diferente da posição do Adler, mas cada um tem a sua, o seu modo de pensar, vou colocar assim. Aí, agora pode voltar no que estava antes, por favor. É, tá travando aqui, pra vocês, tá travando? Ou não? Tá com um delay, só, um delay bem pequeno. Tá no meio da situação. Pra ela, tá travando. Vocês dizem aqui, pra mim? Isso, tá travando, eu acho que pra você, tá travando. Ah, entendi. Eu vou pegar o cabo, então, dele, tá bom? Certo. Tá, como que tá, gente? Vocês estão entendendo isso? Vocês já sabiam disso? Tá, vocês já sabiam dessa, dessa parada? Houve, houve um rompimento com o Freud, com a psicanálise, isso você sabe, né? Então, houve uma troca ali de cartas e tal, Jung foi lá o presidente do Instituto Internacional, não sei exatamente o nome, mas, enfim, ele rompeu com o Freud por conta de que a tese do Freud era a tese da sexualidade. agora passou, né? Ah, agora sim. Aí, pode passar mais um. Eita, agora eu já volto. Oi? Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Tá passando os slides para vocês? Tava passando, mas agora não está mais apresentando. Eu vou colocar aqui de novo, tá? Acho que seria melhor eu mesmo colocar aqui, porque está travando muito aí. Ou não? Eu coloquei aqui agora. Deixa que eu coloco, deixa que eu coloco, amor. Está travando muito o teu aí. Deixa eu coloco. Tá bem? Oi? Adélia? Tá aí? Sim, estou te ouvindo. Não aconteceu os slides ainda. Não, né? Não. É, eu acho que ela caiu ali. Deixa eu ver. Tá. Tá. Alguém sabe me dizer como é que eu faço para apresentar e ver vocês ao mesmo tempo? Eu acho que não dá. Não tem como, não? Eu acho que não. Teria que ter duas telas, pelo menos até onde eu sei. Tá. Tá, vocês estão vendo aqui? Sim, sim. Tá, quando eu baixo aqui, tá, vocês estão vendo, né? Sim, está bem nítido. Ah, que bom. E está passando? Uhum. Tá. Se eu não abrir o slide grandão, se eu não colocar em modo de apresentação, ele funciona. Ah, então deixa eu ver. Dá para ler. Dá para ler? Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, veja, nesse primeiro artigo apresentado em 1913, ele traz esses dois perfis, né? Esses dois tipos, que a gente conhece muito bem extroversão e introversão. E aí ele associa a introversão com a esquizofrenia e a extroversão com a histeria. Então, a introversão, ele diz, é um momento, é um momento, não, é um movimento centrípeto da libido. Esse movimento para dentro. A libido para dentro. A libido voltado para o sujeito. E isso levado ao extremo da esquizofrenia. Então, um nível patológico esquizofrenico. Isso é o Jung falando lá no primeiro congresso sobre tipos psicológicos em 1913. A libido fazendo esse movimento centrifúgo, né? Para fora, histeria. A extroversão. Então, num momento patológico, histeria. Olha só que interessante, ele associando isso às psicopatologias, né? Claro que ele é um psiquiatra e é um psiquiatra. Nunca esqueço disso, Jung é um psiquiatra. Então, tentando fazer uma leitura das psicopatologias a partir da teoria da libido, como ele chama, né? Da onde deriva a teoria tipológica. Então, primeiro a teoria da libido, depois a teoria tipológica. A primeira vez que ele usou o termo introversão, em 1909. Então, veja, o movimento de introversão da libido, né? É um momento em que há um aumento das fantasias, uma interiorização. Inclusive, isso... Então, a gente começa a entender por que a esquizofrenia, né? Vem... Ou essa ideia de esquizofrenia vem daí. Exatamente. É um aumento na produção de fantasias, né? E essas fantasias acabam impedindo que o ego se adapte socialmente, que tenha uma boa adaptação social. Beleza. Aqui a gente já falou, né? Desses paralelos que ele fazia, né? Ah, o William James também fazia, né? Essas diferenças tipológicas. O Nietzsche também fazia, o Apolíneo e a Dionisia. Então, beleza. A partir dessa teoria, né? Da libido, né? Uma, né? A libido para fora e outra, a libido para dentro. Ele busca fazer essa diferenciação então tipológica. Então, vamos pensar assim. É uma dinâmica, uma dinâmica da libido, né? Que aponta para uma certa tipologia. Então, beleza. Quando a libido está para fora, né? Ou seja, os objetos de interesse são externos. Então, extroversão. Porque a libido está para fora. Quando a libido está para dentro, e os objetos... Não é objeto, né? Mas o interesse é o próprio sujeito. Então, introversão. Daí o Jung vai dizer que a teoria do Freud é uma teoria extrovertida. Porque pensa em termos de investimento objetal. Dessa libido ligada ao objeto. E uma busca de realização desse desejo no objeto. Enquanto o Adler, né? Uma busca de realização do desejo no próprio sujeito. Então, inclusive, a teoria do Adler se chama psicologia individual. Então, beleza. Então, entre 1909 e 1914. O que acontece? Há uma discussão muito forte, assim, né? A gente pode dizer que existem duas escolas nessa época de psicologia, de psicanálise. Existe a psicanálise de Viena, que são os freudistas lá, freudiano. E a psicanálise de Zurich, que são os jungianos e tudo mais. Então, há uma discussão muito forte aí, né? Nesse momento, né? De que o Jung, né? Está, de alguma maneira, substituindo a teoria da sexualidade por uma teoria tipológica. E alguns jungianos, inclusive, dizem que é a mesma coisa. Que o Jung só está colocando uma outra coisa no lugar. Está tirando a sexualidade, está colocando uma tipologia. Está definindo as pessoas introvertidas e extrovertidas. Enfim. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que era realmente muito importante nessa época pensar tipologicamente, assim. Estou passando isso aqui porque não é tão importante, tá? Então, pessoas que contribuíram, colaboradores do próprio Jung que contribuíram para a criação dessa tipologia. O C.A. Meyer, né? Que esse C.A. Meyer, inclusive, foi o analista do Hulman. Isso aqui, não sei se tem alguma ligação direta com o que a gente vai falar depois, mas ele foi o analista do Hulman. Havia, assim, uma extensíssima correspondência com esse cara aqui, Hans Schmidt, que é um psiquiatra também dessa época. E, assim, o Jung nem cita ele, assim. Nem fala nada. É como se tivesse feito sozinho. A própria Tony Wolff, né? Que introduz as funções sensação, né? Intuição. Essa Maria Moldzer, também, que é uma colaboradora, assim, do Jung, que ele também nem menciona. Então, assim, essa teoria tipológica é uma teoria que está sendo pensada lá no Instituto de Zurique, por vários colaboradores, não só pelo Jung. Então, beleza. Mas para que, né, que ele está pensando essa tipologia? Ele está buscando uma metalinguagem para pensar esses processos da psique, né? Ele percebe, e uma coisa que ele percebe, né, nas correspondências com o próprio Hans Schmidt, ele percebe que, por exemplo, o Hans Schmidt seria extrovertido, né? Teoricamente. E ele seria introvertido. E aí os dois não conseguem conversar porque, né, porque um fala da teoria extrovertidamente e o outro introvertidamente, e daí não dá para conversar. E aí, tipo, a partir desse momento, né, quando ele vê essa dificuldade, por exemplo, de descrever os tipos, exatamente porque ele é introvertido e ele não consegue falar sobre o extrovertido, entende? Aí ele escreve isso aqui em carta, né? O equilíbrio de Arquimedes como um ponto fora da psicologia nos ajudaria a desembaraçá-lo, né? E isso dificilmente será encontrado. Então, veja que ele está buscando encontrar esse ponto fora da psicologia, né? Um ponto fora que faça a junção dos opostos. Que consiga, de alguma maneira, aproximar o que seja o ponto intermediário. A gente vai falar de volta disso. Como que isso funciona, né, no processo analítico? Como que o introvertido, o extrovertido aparecem no processo analítico? A ideia, né, é que a pessoa desenvolva, né, a função contrária. Porque a função contrária exatamente está inconsciente. Então, processo de individuação aqui seria uma espécie de quebra com essa orientação tipológica, né? E uma aproximação com o seu oposto, com a função inferior. Então, por exemplo, o introvertido, ele vem para análise porque ele está cansado de ser introvertido. Está exausto de ser introvertido. Isso, inclusive, está gerando uma neurose, uma unilateralidade da sua psique. E aí, ele precisa desenvolver a extroversão. E como ele vai desenvolver isso? A sensação é como se fosse um rapto de Persephone. É uma coisa tranquila. Inclusive, o Jung vai falar isso em termos de sacrifício. Ou melhor, auto-mutilação. Então, em alguns momentos, o introvertido precisa mutilar a sua introversão para desenvolver uma extroversão. Esquisito, esquivito. Mas o Jung fala desse jeito. Então, olha lá, a orientação unilateral, né, seria uma neurose. então, o processo de individuação ou processo de tratamento seria uma minimização dessa unilateralidade pessoal, para que possa encontrar um equilíbrio entre os dois tipos. Claro, isso aqui é só passeio para a gente olhar como que isso funciona de forma clínica, né, mas não é o foco aqui também. Então, o próprio Jung percebia, né, nele mesmo, dois lados, né, aquilo que a gente vê no Memória, Sonhos e Reflexões, né, uma dupla personalidade, um que é mais prático, o outro que é mais teórico, um que é mais voltado para a experiência do dia a dia, e o outro que é mais filosófico, introspectivo, profundo. Essa, essa divisão, dois, é também uma divisão introvertida, extrovertida. Então, por um lado, o Jung traz nas obras a preocupação com a prática, com o tratamento, né, por outro lado, ele tem uma preocupação com a teoria, com o aprofundamento dos símbolos, quer dizer, amplificação dos símbolos, né, esse estudo das religiões, estudo das culturas antigas, e por outro lado, uma visão também prática, né, como que eu vou aplicar isso aqui, como que, né, como que acontece isso aqui na prática. Então, essa, essa dupla tipologia de Jung. Em 1919, ele está, de alguma maneira, preparando o livro, né, o Tipos Psicológicos, e aí ele escreve em carta, né, que o objetivo, o propósito desse livro é reconciliar as visões contraditórias das escolas psicanalíticas por intermédio de uma teoria da atitude e de uma avaliação diferente do simbolismo. Então, voltamos àquela questão, né, ah, Freud possui uma atitude, né, que essa atitude, esse tipo psicológico do Freud é o que dá origem à psicanálise freudiana, e o tipo psicológico do Adler é o que dá origem à psicanálise do Adler. É interessante pensar isso, que daí a gente pensa, assim, que cada autor escreve a sua obra, né, cada autor escreve a partir da sua experiência, né, e eu acho bonito o pensamento do Jung quando ele, quando ele pensa assim, né, o Freud tem um tipo, o Adler tem um tipo, eu tenho outro, então tá cada um tentando expressar ali as suas ideias, né, a sua, a sua alma ali, e ele é a ideia dele, né, então, a gente, ele olhar assim, né, aí eu pesquisei aqui o nome da escola que você estava falando, daí eu acho que a Sociedade Psicológica Divina, que foi criada em 1908, né, isso mesmo, né, isso mesmo, então, olha lá, gente, é isso mesmo, é isso mesmo, olha lá, vamos falar porque é muito conteúdo e ele não vai dar conta se não for mais rápido, é, é muita coisa, então, olha lá, é, veja que interessante a proposta do Jung, porque ao mesmo tempo que ele está preocupado com a equação pessoal, né, ao mesmo tempo que ele está preocupado com a subjetividade de cada um, ao mesmo tempo ele está pensando, é, veja, se toda psicologia é uma determinação subjetiva, então, caímos num relativismo, né, não é possível fazer ciência disso, toda psicologia, então, é possível, tudo é possível, nada mais, né, então, assim, qualquer um pode falar qualquer coisa, pronto, teoria, uma teoria nova, que apareceu, né, a gente cai no que a gente tem hoje, né, assim, pessoas, né, fazendo propostas terapêuticas baseadas no barco, assim, né, ah, vamos fazer aqui a terapia do som, vamos fazer a terapia do, sei lá, das estrelas, o grito primordial, sei lá, então, cai num relativismo, né, é, meio complicado, então, qual que é a solução que o Jung chega? Ora, é, vou fazer uma teoria aqui, né, tipológica, que determina, de alguma maneira, né, buscando, assim, na verdade, buscando os determinantes, né, subjetivos, né, dessa, dessa subjetividade. Então, é, ao mesmo tempo que ele leva em consideração a equação pessoal, ele está propondo uma teoria, e traz uma uniformidade. Então, ao mesmo tempo que leva em consideração a subjetividade, traz uma uniformidade. Tá. então, agora, entrando lá no livro, né, vamos entrar direto no livro, vocês estão conseguindo ver? Então, olha lá, entrando agora no livro do Jung, né, que é o Obras Completas Seis. Então, é, a gente vê que primeiro ele faz uma apresentação histórica, assim, né, de como os tipos aparecem na teologia, na poesia, na filosofia, né, mas ele nunca cita nem o Charcot, nem o Binet, nem nenhum desses psicólogos que ele teve contato nesse processo, né, de criação da tipologia. Ele só, ele só faz um apanhado histórico mesmo, assim, vai lá para a filosofia dos gregos, né, e aí a questão que fica muitas vezes, é que, apesar de ele estar, ele estar propondo, né, oito tipos psicológicos, né, que são oito, são quatro, e daí cada um, cada um deles abre para, para mais, mais um, bom, eu não lembro exatamente, mas a gente vai falar disso melhor, mais para frente, apesar de ele estar propondo isso, ainda assim, a sensação que dá é que ele não falou do seu próprio tipo psicológico, que ele não está considerando a sua própria tipologia nesse processo, né, como se ele tivesse, né, resolvido todos os problemas. mas, enfim, isso fica como uma, uma pulga atrás da orelha. Então, a gente vê também que durante a obra, apesar dele, do tipos psicológicos, ele fala muito do William James, da questão do pragmatismo, do William James, mas ao mesmo tempo a escolha dele final é pelo, pelo Nietzsche, né, como uma, um modo de lidar com essa oposição, né, do introvertido e extrovertido, com essas oposições. Então, olha lá, a gente vai falar dos tipos, vai falar dos tipos, vai entender os tipos, sim, as funções também, mas, ao mesmo tempo, o que faz tudo isso funcionar, né, é um ato criativo, é a própria fantasia. E é aqui que entra o Hillman, entende? Então, o que faz com que todas essas funções, né, interajam de alguma maneira? É o inconsciente, claro, né, mas o que é no inconsciente? Ora, a fantasia. É a própria, essa atividade imaginal, né, da alma, né, da psique, atividade imaginal da psique, né, que está, de alguma maneira, articulando essas funções ali. Esse seria o, tertium dator, né, ou tertium non dator, que é o terceiro excluído, ou o terceiro não dado. É o ponto intermediário que o Hillman fala lá no Revento. É o campo intermediário, a alma, né, é ela que organiza todas essas funções, é ela que está ali entre, né, os opostos. Tá, beleza. Mas ainda, agora voltando aqui para o Jung, então. A solução que o Jung acha aqui é via Nietzsche, ele usou Nietzsche, lá no Tipos Psicológicos, para falar de uma possível junção entre esses opostos. Que opostos? Dá a perspectiva dele, mesmo, introvertido, extrovertido. Esses são os opostos que ele está lidando. Só que, ele vai apontar esses opostos em toda a história humana. E é por isso que a gente vai, é para isso que a gente vai olhar agora. Como que ele vai apontar para esses opostos aparecendo em toda a história da humanidade? Até aqui vocês ficaram com alguma questão, gente, eu vou parar um pouco de compartilhar. E aí, gente, como é que está isso? Está muito rápido? Está muito doido? O que está acontecendo com vocês? Eu acho que está interessante, porque nós estamos vendo da base, mesmo. Isso é muito legal, porque normalmente já vai lá para os tipos, normalmente. Até quando a gente vai ler, a gente pula aquela parte, essa parte. Mas eu acho que é fundamental a gente ter esse conhecimento. E eu tenho uma pergunta, não sei se talvez seria mais para frente a resposta. Eu vou falar só para deixar, desde que eu pensei. Porque, de uma forma mais prática, é como se as pessoas, elas têm esse potencial, tanto para a extroversão, como a introversão. É como se fosse essa semente, a potência. Claro que, de repente, ela vai viver uma, mas depois, com a individuação, vai o que falta ou o que vai completar. Seria um pouco isso? Isso, sim e não, porque uma coisa se desenvolve no começo, Adélia, uma coisa, um desses, um dos dois vai se desenvolver mais do que o outro. E aí, em algum momento, claro que, veja, você pode desenvolver, por exemplo, 60% de introversão, e 40% do oposto. Então, 60% de introversão, 40% de extroversão. Aí, está ok, você está meio equilibrado. Uma balança. O problema seria, se fosse, por exemplo, 85% de introversão e 15% de extroversão. Isso acaba gerando uma unilateralidade. E um conflito, talvez. conflito, uma neurose, né? Guiando, uma neurose. A pessoa fica fixa naquele estilo de consciência. Quando eu estou falando estilo de consciência, eu não estou mais falando de Jung, eu estou falando de Hilman. Tá. Veja, o Hilman fala dos estilos de consciência e como a gente fica fixado nesses estilos de consciência. Como a gente fica unilateralizado. Mas, mas, da onde que o Hilman tirou isso? Do Jung. Entendi. Ai, desculpa. E também tem a ver com o ambiente, certo? Ambiente? É, porque essa troca com o ambiente, não é só uma discussão interna, mas também no desenvolvimento, tá? Isso. É sempre o ambiente. Veja, o Jung fala, né, da, esse desenvolvimento da primeira tipologia tem a ver com a infância, né, desenvolvimento dessa criança na relação com essa família, com a comunidade, às vezes, ela tem algo também que é dela, né, mas também tem muito do entorno do ambiente, então, é uma relação das duas coisas. Tá bem? Tá. mais alguma questão, Jung? Acho só importante pontuar essa coisa do que vem. O Jung pensa, então, em termos de tipos, ou em termos de complexo, né, o que o Hulman não faz tanto. Então, tipo, o Hulman, ele não, ele não se atenha, por exemplo, à ideia dos tipos para pensar uma, uma consciência unilateral. Ele só traz a concepção de uma consciência unilateral, mas não necessariamente ligada a um conceito. É só uma consciência que se fecha em si mesma, mas não está necessariamente ligada a um conceito. O Jung não, o Jung opera dentro desses conceitos. Olha que interessante, né, o Jung, ele, ele, é como se ele cravasse, assim, como que eu posso chamar isso, assim, pontos de referência, né, se ele cravasse pontos de referência, acontece uma unilateralidade, mas é da tipologia, é uma, entende? Então, está sempre relacionando a um conceito que ele mesmo concebeu. Porque, veja, o Hulman, inclusive, é um, ele é um crítico dos conceitos. Para ele, conceito é linguagem morta. Ele fala, inclusive, o Freud e sua linguagem negredo. Né? Então, tipo, porque não está no fluxo, né, não está acontecendo, não está, tipo, andando em movimento. e o Jung não, Jung ainda criando conceitos pensando de uma forma científica, exatamente. Científica. Vou voltar a compartilhar, porque vai demorar um pouco para terminar. Vamos voltando. Onde que eu tinha parado? eu acho que era no 32 ou no 34. Então, olha lá, são dois pontos principais para pensar a tipologia. Bom, primeiro, a questão da equação pessoal, né, existe a equação pessoal e isso aí vai estar presente nas teorias, mas a outra questão que é importante pensar é essa questão do pluralismo. Então, há uma multiplicidade de indivíduos e cada um possui uma equação pessoal, é por isso a necessidade de uma tipologia. eu faço para passar? Porém, o nível de variação não é ilimitado. Entende? Então, ele vai fazer o que? É um esquema com oito tipos principais, olha lá, duas atitudes, que é introversão e extroversão, e quatro e quatro não, quatro funções, né, vocês conhecem muito bem, pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então, varia, varia, mas varia dentro dessas oito, desses oito tipos principais. Por que são oito? Porque o primeiro Jung, ele vai fazer uma relação bem básica, assim, no sentido de pegar essas quatro funções e colocar elas introvertido, extrovertido, introvertido, por exemplo, pensamento, introvertido, extrovertido, sentimento, introvertido, extrovertido, sensação, introvertido, extrovertido. Então, são só, é básico, assim, o pensamento, não é aquela coisa de um monte de letra, não, é só duas. É introvertido ou extrovertido e aí tem que ver a função principal, auxiliar e inferior, as auxiliares e inferior. Vocês conhecem isso, gente, ou não, conhecem isso meio vago, assim? Gente? Essa parte, sim, não sei o João Vieira e o João Márcio, não sei. Adélia, acho que sim, né? conhecem, conhecem, então tá. É isso aí. Então, beleza, então vamos para a frente. Então, veja, essa hipótese de que, de uma uniformidade, né, que é o que leva à concepção dos tipos, de um inconsciente coletivo, ela é o que vai fazer o Jung depois chegar à concepção de um inconsciente coletivo. Porque, veja, o que que possibilita pensar num inconsciente coletivo? É uma, a pressuposição de que há uma uniformidade, né, de que há algo que é coletivo, não só coisas específicas, particulares, mas algo que se aplica a todos. Muita coisa, muita coisa. Então, agora, realmente entrando lá no livro, ele vai começar falando que lá no início da história da humanidade, lá no tipo dos psicológicos, há uma mente coletiva, e essa mente coletiva, ela não tem uma individualidade porque está todo mundo ali relacionado a essa mente coletiva. Daí ele vai falar da participação mística, que é esse conceito do David Brum, e ele vai associar o pensamento mitológico a isso, um pensamento que se dá a partir da participação mística dessa mente coletiva. Só que nessa mente coletiva, veja, não tem como a gente falar de individualidade, então não tem equação pessoal nesse momento, não tem indivíduo, não tem tipo psicológico, tem um tipo, só uma grande mente coletiva. Ele vai falar, por exemplo, dos pré-socráticos, que também tentam explicar a vida a partir do cosmos, ou seja, a partir do coletivo. o Jung vai dizer que esse conhecimento é um conhecimento psicologizado, porque ele é um tipo de conhecimento que não foi, que não fez o recolhimento das projeções ainda. Só fechar seu WhatsApp. Pronto. Então, quando que a gente vai começar, de acordo com o Jung, é ter um conhecimento que seja um conhecimento que não é coletivo, mas que seja individual? Estou conseguindo passar até aqui. Que seja individual. Olha, só a partir do momento em que esse pensamento mítico, coletivo, essa participação mystique do Lady Brew, a partir do momento em que as projeções são recolhidas do mundo e são interiorizadas no sujeito individual. E isso vai totalmente ao oposto do pensamento do Hume. Ele pensa que, na verdade, o mundo deve ser almado novamente e que o pensamento científico desalmou o mundo. Para o Jung é o contrário. Para o Jung e o pensamento científico é bom, de certa maneira, porque ele retira as projeções do mundo. Então, veja só que relação a gente tem aqui do pensamento dos dois. Então, aonde que a gente poderia ver um primeiro despontar de uma individualidade na história da humanidade? Primeiro, a gente poderia falar da figura dos pré-socráticos, que seria, no caso, aqui, o Heráclito. Veja, vocês conhecem o Heráclito? Vocês conhecem esse cara? João e João conhecem? O Heráclito é um pré-socrático do século 6 antes de Cristo, antes do Platão, antes do Aristóteles, e o Jung vai falar sobre ele lá no Tipos Psicológicos. Ele vai falar sobre ele como um extrovertido. Mas, em que sentido que ele vai falar isso? Ora, o Heráclito é um pensador que defende a multiplicidade e que diz que é impossível ter um conhecimento, um conhecimento geral sobre as coisas, porque as coisas estão sempre mudando. então não é possível ter um conhecimento geral, só um conhecimento no momento, no imediato, particular. Então, veja, o pensamento particular e específico do Jung é uma característica do extrovertido. O extrovertido pensa de forma particular, ele não generaliza, ele fica com a experiência. e aí, essa é a proposta do Heráclito, ficar com a experiência. Tudo muda, vai dizer o Heráclito. É um rio, a água do rio vai sempre mudando, é o que o Heráclito fala, porque o rio nunca terá a mesma, como é que é? Não lembro como é que é a frase dele. Vocês lembram? Você pode passar duas vezes pelo mesmo rio, mas nunca vai ser o mesmo rio. E, sempre vão mudar. Coisas sempre vão mudar. Então, é sempre uma experiência particular, específica. E esse, para o Jung, é uma das características do extrovertido. Se ater à experiência como ela acontece no momento. Aí, em oposição da mesma época, século VI a.C., só que introvertido, o Jung vai colocar o Parmitis. qual que é o pensamento do Parmitis? Como está ali na imagem, está apontando para a cabeça. Tudo que está lá fora, pouco importa. Tudo isso daí é o ser. Tudo isso aí é o ser. Então, o ser está em todas as coisas e tudo retorna ao ser. O pensamento geral e coletivo, essa concepção de que as coisas possuem um princípio, uma ligação lógica, isso é do introvertido. Como Jung pensa, nesse primeiro momento. Essa concepção de que há um sistema metafísico, um sistema metafísico a partir do qual a gente consegue deduzir a realidade e as multiplicidades. Entende o que eu estou falando? Essa ideia do ser, como uma coisa que envolve todas as coisas menores. Isso daí é introvertido. Introvertido com as suas ideias, criando sistemas, pensando nas coisas ali. Ele com ele mesmo, sem estar em relação com o mundo. Percebem esse jogo? O introvertido sempre tira a conclusão das coisas como elas acontecem no mundo, na experiência. E o introvertido cria realidades na sua cabeça. Beleza. Olha lá. aí ele vai continuar falando. Ele vai falar depois, depois mais, como é que na história da filosofia, onde a gente vê mais dessa oposição introvertida e extrovertida? Por exemplo, no pensamento do tertuliano, que é dois depois de Cristo, ano dois depois de Cristo. Como assim? Olha, vocês conhecem esse cara, esse bem doido aí? Eu acho, na verdade, que essa representação aqui é horrível. Quem fez essa pintura não entendeu qual que era desse cara. Porque o tertuliano, ele era um padre, tá bom? Padre do século dois, que era conhecido como antifilosófico. Ele odiava filósofos. Odiava filósofos, odiava tudo que era erudito, tudo que era pensamento, isso pra ele era uma merda. Ele defendia que, cara, assim, não pensa, só fica com o teu coração, só sente o mundo, só sente as coisas como elas são. Ele falava de um conhecimento da alma, conhecimento ingênuo e que não é erudito nem filosófico. Como que, veja, esse cara, ele é muito mal compreendido por todos. Inclusive, ele não gosta de ninguém também. Ele não gosta de ninguém. Por quê? Porque ele vê que ninguém segue exatamente aquilo que está escrito lá no evangelho. Ninguém tem fé. Todo mundo só segue o que os outros dizem. então, ele meio que se fecha para os coletivos, para os pensamentos, nesse sentido. O Jung vai colocar isso aqui como introvertido, esse cara aqui como introvertido. Por quê? Porque tem esse movimento de acreditar no seu próprio pensamento, ter fé no seu próprio pensamento, foda-se. Desculpa essa palavra, mas mais ou menos isso. Vocês entenderam? Ou foi muito drástico? Então, e o contrário dele seria o Origens, de Alexandria, que é um cara que, assim, Alexandria, vocês conhecem, aquele biblioteca de Alexandria, ele era um filósofo, assim, nós que estudava de tudo, sabia de biologia, sabia de filosofia, sabia de tudo que vocês imaginarem. E ele reunia todo esse conhecimento, né, para criar suas próprias teorias. Veja só, esse filósofo aqui é um filósofo extrovertido. Por quê? Porque está sendo atravessado pelos movimentos da sua época e criando teorias em diálogo com esses acontecimentos externos. Então, o primeiro se fecha e só acredita na sua própria fé, no seu modo de pensar, introversão. O segundo para fora, uma extroversão. Ele está em relação, em diálogo com os conhecimentos como eles acontecem no mundo. Olha, isso que a gente está fazendo aqui, gente, é um modo de ficar com a imagem também. Se a gente for pensar a partir do Hulman. Porque a gente está pegando esses filósofos e está imaginando, a partir de como o pensamento deles acontece, a gente está imaginando essas tipologias. A gente está imaginando que existe uma coisa que se chama introversão. A gente está imaginando que existe essa figura que se chama extroversão. E essa figura, essa imagem, extroversão, ajuda a gente a compreender os processos da alma. Então, é uma ficção, uma fantasia. Não vamos entender isso literalmente. Tem mais alguns exemplos. O Jung vai falar, por exemplo, Santo Agostinho, um pouco mais para frente na história. Santo Agostinho seria um pensador do ponto de vista do Jung introvertido. Enquanto esse cara aqui, o Pelágio, seria extrovertido. Por que que o Santo Agostinho é introvertido, Jung vai dizer? Porque o Santo Agostinho, ele não acredita na bondade do homem. o Santo Agostinho desacredita que o homem tenha um valor em si mesmo. Ele é extremamente cético e veja, falei o contrário. Ele não acredita no valor do homem, então, ele é um extrovertido. quem acredita no valor do homem é o introvertido. Quem acredita no valor de si mesmo, do sujeito, é o introvertido. Então, para o Santo Agostinho, o homem precisa ser redimido pela igreja, por Deus, enfim. Ele, em si mesmo, não possui valor, ele é mau. veja só como parece depois com o pensamento do Thomas Hobbes, o homem é essencialmente mau. E, pelo contrário, o Pelágio, que era também um cristão dessa época, ele acreditava no valor do homem, porém, por conta disso, ele foi também declarado como herége e tudo mais, por afirmar o valor do sujeito. Interessante isso, né? Aqui, esses dois exemplos são os exemplos da Escolástica, que é século XI, depois de Cristo. Também é o Jung falando desses dois casos. Esse Abad e Radiberto, ele acredita, olha só o que ele acredita, ele acredita na transsubstanciação do corpo e sangue de Cristo. Então, o Abad e Radiberto, ele acredita que o vinho e a hóstia são, literalmente, o corpo e o sangue de Cristo. Foi esse cara que trouxe essa ideia. Então, o vinho e a hóstia realmente são, literalmente, o corpo e o sangue de Cristo. Essa compreensão concreta, literal, o Jung vai dizer que é uma compreensão extrovertida, que é uma compreensão que está voltada ao objeto. Tenta extrair do próprio objeto um sentido simbólico. Pelo contrário, esse cara aqui, que eu até brinquei com essa imagem, que é o João Escoto, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer que não, que é só ceia, é só uma ceia, tá doido, gente. Esse João Escoto, ele vai fazer uma junção do paganismo com o cristianismo. E aí, por isso que ele fala, não, é só uma ceia, tá zoando, é viagem, esse cara tá viajando, entende? Então, veja, essa orientação para o objeto acaba fazendo com que o sujeito de alguma forma busque simbolizar o objeto concreto, bem? Vocês estão entendendo? enquanto a introversão faz com que o sujeito de alguma forma não tenha uma relação tão direta assim com o concreto, com o objeto concreto, mas que simbolize internamente o objeto que está lá fora. Isso é mais uma característica. Agora, a última que eu vou falar, né, só para a gente cravar bem isso. Platão, né, enquanto esse filósofo, vocês conhecem o Platão, né, Platão, enquanto esse filósofo que cria o mundo das ideias, esse mundo idealizado, e tal, né, isso, para o Jung, seria introversão, né, a criação de um mundo ideal, né, enquanto o Diógenes, né, que mais uma vez essa imagem aí, peguei na internet, o Diógenes tocando violão ali, enquanto o Diógenes seria um extrovertido, porque ele é um cínico, né, então, mas veja, tem várias controvérsias aqui no meio disso, mas enfim, então, a introversão nesse primeiro momento, Jung vai pensar como esse movimento da criação de um mundo ideal, né, aquela coisa da metafísica, o ser, enquanto a extroversão seria um voltar-se para fora, até mesmo uma crítica a essas concepções coletivas, digamos, generalistas, generalistas, e o Aristóteles estaria no meio, seria um intermediário entre os dois, porém, ao mesmo tempo, né, o Jung vai colocar o Aristóteles em algum momento como introvertido por conta da lógica, porém, também como, olha, é uma doideira, assim, que o Jung faz, né, mas, ao mesmo tempo, como extrovertido por conta da questão da experiência. Se a gente fosse comparar o Platão e o Aristóteles, o Aristóteles seria da experiência, a verdade baseada na experiência, extroversão, e o Platão, a verdade baseada nas ideias, introversão. Essa oposição, idealismo, realismo, né, ou empirismo, né. veja, gente, a maneira como o Jung está se apropriando disso tudo, você já deve ter notado que tem algumas incongruências, algumas contradições no meio disso. É porque uma coisa é realismo, outra coisa é empirismo, outra coisa, porque, assim, não quer dizer que porque o Platão cria o mundo das ideias que ele é idealista. Quem disse isso? O Platão é realista, então, é, veja, tem algumas incongruências no próprio pensamento do Jung por conta dessa tentativa de reduzir tudo a um tipo. O que que a gente pode extrair daqui, né, e aí a gente entra no Rio, parar um pouco com esses slides, é que a gente já vai entrando no Rio, mas se preparando para o próximo encontro, né. Veja, o que a gente extrai disso aqui? A introversão é uma, é uma espécie de fantasia, vamos colocar assim, e a extroversão também, duas fantasias ou ficções, e de alguma maneira o Jung está brincando com essas ficções e essas fantasias usando os filósofos. As fantasias, elas são arquetípicas e elas têm um determinado padrão, mas nunca é um padrão tão rígido. Então, dessas concepções todas, a gente pode pensar, por exemplo, que a introversão, de modo geral, ela é um movimento da libido, da energia, ou só movimento, para dentro. É uma valorização do que há dentro. Dentro do quê? Dentro do corpo, dentro da cabeça, dentro da mente, dentro da psique, não há necessidade de pensar para onde, entende? é uma fantasia, é uma fantasia que fala, tem algo movendo para dentro, tem um movimento acontecendo, esse movimento é para dentro. Então, aonde em Platão a gente encontra um movimento para dentro, a gente pode chamar isso de introversão. Mas não generalizar o pensamento da pessoa é isso. Aonde a gente encontra movimentos, da alma, para fora, extroversão. A gente pode falar, por exemplo, de uma extroversão introvertida? Agora zoou. De uma extroversão introvertida? Por que a gente pode falar de uma extroversão introvertida? porque é um movimento para fora que tem uma finalidade ou uma causa dentro. Então, veja, uma coisa pode estar dentro da outra. Por exemplo, contrário, uma introversão extrovertida. é um movimento introvertida, ou seja, para dentro, mas que tem uma causa fora. Então, essas fantasias, elas, no pensamento do Rilman, elas se interpõem. Elas não são restritivas assim, dessa maneira. Então, a gente percebe, por exemplo, que Platão, ele tinha uma tendência a pensar que o mundo, a experiência, é só uma consequência de um mundo ideal, de um mundo idealizado, de um mundo metafísico. Então, esse é o movimento do Platão. Em que sentido que isso é introvertido? Talvez no sentido de que o Platão pensou essas coisas, pensou esse mundo ideal, ele pensou esse mundo ideal e depois trouxe ele para fora. Por que que o Aristóteles seria extrovertido? porque para o Aristóteles a causa está na experiência. É a própria experiência que fala sobre o que as coisas são. Então, é um movimento extrovertido, já que a causa está fora e não dentro. Consegue entender? Ficou muito complicado, eu compliquei demais? Não? E aí, eu acho que foram ótimos os exemplos, acho que deu para ilustrar bem, deu para compreender bem essa extroversão e introversão. que bom, que ótimo. É, então, pode falar, Daniela. Você ia falar? Eu também ia falar que eu gostei muito das imagens, elas nos afetam. João, uma coisa? Não, está tranquilo, assim, consigo compreender melhor sobre a seleção da fantasia, também, sobre enfim, da introversão e extroversão, foi bem mostrado. Que ótimo, que ótimo. outro João. Então, eu queria falar que eu gostei também bastante do que você falou logo no começo sobre a pluralidade de áreas para formar uma unidade do conhecimento, né, e a partir disso eu vou achar essas raízes dos padrões do inconsciente, né, tinha muito interessante isso. E os exemplos também foram de muitas maneiras, assim, patrão, diógenes, achei muito legal. Bem massa. Então, que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês gostaram. Então, basicamente, isso é introversão e extroversão, tá? Vejam, qual que é o plano do próximo encontro, né, é a gente entrar, a gente entrar nas funções, né, que seria o sentimento, mais, sentimento, pensamento, sensação, intuição, né, ainda usando essas figuras, né, dos, como o Jung traz no texto, mas sempre tendo, tendo em vista, assim, né, esse olhar, assim, do Hillman. Gente, sempre tendo esse olhar do Hillman sobre isso. Qual que é o olhar do Hillman? Pensar essa, a introversão como uma fantasia, introversão como uma fantasia, não como uma coisa definitiva, um conceito fechado, mas como uma forma de refletir, imaginar as coisas, uma metáfora. Bom? Então, tá bem, acho que é isso por hoje, aí a gente se vê daqui a 15 dias, qualquer dúvida ou questão é só falar lá no grupo, tá bem? Tá bom, então. Tá bom, muito obrigada, foi ótimo o encontro, boa noite para vocês, até a próxima. Boa noite, boa noite, até daqui 15 dias, então. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal, boa semana, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.